Eu ligo tudo que os outros vão me ver Com o perigo que eu posso pegar Quero me dar Com o meu bebo, com o meu boletim O barulho, o barulho, o barulho, o choro Apesar a chuva, a chuva, a chuva E eu me abençoar o meu barulho 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 Eu tô só lembrando. Eu tô só lembrando. Eu tô lembrando.